Se te desse a segurança do Rio de Janeiro hoje, por onde você começava? O que você faria de diferente? Parinho, porra. O cara tá branca na sua mão. Foda do caralho. Foda do caralho essa porra. Puxa vida. Eu gosto muito do projeto da UPP. E sei por que ele deu errado. Naquela ânsia de crescer, de fazer UPP em tudo quanto é lugar, aquela porra fracassou. Então, assim, eu acho que hoje eu tentaria fazer uma UPP sustentável, tá? Ao invés de ocupar 70 comunidades, talvez umas 5 ou 6 comunidades, Chapadão, certamente, que é o epicentro do roubo de carga do Rio de Janeiro, que é um problemão pra cidade. O Carioca paga hoje mais caro o macarrão, o café, o açúcar, porque aqui tem muito roubo de carga. Isso impacta no preço da nossa cesta básica. O Alemão, certamente, porque também era o bunker do Comando Vermelho também. E talvez Salgueiro, em São Gonçalo. E começaria a ocupação dessas comunidades. Ah, Pimentel, isso ia ter um efeito dispersar. Vai ter. E aí eles vão ser enfrentados aí nas comunidades, que eles chegassem pequenininhas, né? Com mais facilidade pra polícia. Mas não tem outra forma, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí